Bom galera, a gente só tava passando aqui rapidinho pra agradecer o último vídeo, o feedback que vocês deram, muito obrigado! 769 likes, mais de 4.500 views, muito obrigado né baby? Muitíssimo obrigada! A meta desse vídeo são quantos likes baby? 850! Vamos fazer o que? Vamos meter pipoca nesse like! E sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição, demorou? Tamo junto, misturado e... Fique com o vídeo! Baby, mostra pras pessoas o que chegou, porque no último vídeo a gente foi lá ver o seu celular, né? Que tava com probleminha, ele tava de TPM, né? Então, esse é o novo celular, mas é igual! É igual, é! É o mesmo celular, só o novo que... A caixa, tá vendo gente? Eles enviaram... E nessa caixa, nós temos que mandar de volta o celular antigo que não funciona! E nós vamos lá na AT&T, que eles vão fazer alguma coisa lá... Sim, ativar o celular! Exato! Resolvido? Sim, tá tudo resolvido! E quanto você pagou? Zero! A única coisa que ela pagou, gente, foi porque essa menina, ela é um pouquinho, sabe? Voada, assim... E da última vez que ela... Não sei se vocês lembram, nos episódios antigos... Ela teve que trocar o celular de novo, porque teve problema e tudo mais... Mas na hora que essa aqui foi mandar... Você tem que mandar o celular de volta, né gente? Ou o celular que não funciona... Exato! Mas na hora que ela foi mandar o celular de volta, ela tinha um chipzinho de memória de 32 gigas... E foi pra onde, minha querida? Pra fábrica! Ah, e aí eles te fabricaram mais três, né? Agora você tem três! Não, totalmente esqueci, então tivemos que comprar... Um de oito gigas só! Que foi... Quinze dólares! Tipo, eu não era obrigada a comprar isso, mas eu queria comprar isso porque eu me conheço, eu gosto de baixar vários aplicativos e eu nunca tenho espaço suficiente no meu celular! Eu acho que ela tem uns cinco aplicativos que é... Como deixar de comer chocolate! Óbvio que não! Eu tenho um aplicativo de como comer chocolate todos os dias sem engordar! E aí, gordinha? Gordinha! Ah... Galera, ontem a gente tinha assistido The Walking Dead. E? E... Estamos em choque! Se for realmente o que aconteceu, se for verdade, Eu mesmo vou ficar bem triste, porque era um dos personagens que eu mais gostava. E nada é confirmado, tá? É! Pode ser que sim, pode ser que não, nós sabemos... É, porque tem várias dicas de... Que mostram ali, né, que tem chances de ele estar... dessa pessoa estar viva ainda. Mas, meu, tá cada vez melhor a série, velho. Foi muito interessante... Muito interessante... Ontem eu fiquei... Eu fiquei gritando para a televisão... Não! Não pode ser! Não! Tá brincando comigo! Ela ficou brava, ficou brava. Dizem que nós não vamos saber a verdade, com certeza, até o sétimo episódio. Exatamente. Então, isso é muito tempo. E vocês estão vendo também que meu bigode subiu, né? Meu bigode já foi. Acabou. Galera, muita gente ficou... Perguntando por que não saiu o vídeo terça-feira. Foram dois motivos. Primeiro que a Abby e a mãe dela não ficaram bem. Não estavam 100% para sair, a Abby não estava 100% para gravar. Então a gente nem comprou as roupas ainda também para a gente fazer entrevista. A gente vai no final de semana que vem. Então o vídeo de terça-feira vai ser a gente comprando as roupas, indo atrás de duas coisas para a gente fazer entrevista. E hoje a gente está indo aonde? Não, não. Fala. Eles vão ver. Não passa de mágicas. É um lugar que é muito relaxante. É, bem gostoso. Olha a minha cara de felicidade. Faz um, dois, três para eles, baby. Três, dois, um... Onde é que a gente está? Minha cara de minha. O melhor lugar do mundo. Só aqui, lá. Imagina aquela coisa para ela se diz com óleo, procure ver no canal. Óleo e veja. Estava dousa. Ouvi bekannt. Não será красивinho. Estava de�abaste. Não dá pra você ter esse vídeo. Ah冷a. Vamos pela Vale? Vamos GPS. Vamos cá, dá para você abrir tudo. Vamos lá, tchau até o solution. Tchau, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal